Eu quero ficar só Amor de dentro pra fora Amor que eu desconheço Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero um amor maior Um amor maior que eu Quero ficar só Mas comigo só eu não consigo Eu quero ficar junto Mas assim assim não é possível É preciso amar direito O amor de qualquer jeito Ser amor a qualquer hora Ser amor de corpo inteiro Um amor de dentro pra fora Um amor que eu desconheço Quero um amor maior É um amor maior que eu Quero um amor maior É um amor maior que eu Então seguirei meu coração Até o fim Pra saber se é amor Vacuarei mesmo assim Mesmo sem querer Pra saber se é amor Eu estarei mais feliz Mesmo morrendo de dor Pra saber se é amor Pra saber se é amor Se é amor Quero um amor maior É um amor maior É um amor maior que eu Que eu Quero um amor maior É um amor maior que eu O amor maior que eu O amor maior que eu É um amor maior que eu Quero 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 um amor maior que eu